. 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 Também é, né? Não tem nem o perfil baixinho, né? É, as rodas diferentes O perfil é baixo pra caralho